Olá a todos! Neste vídeo vou apresentar rapidamente algumas notícias da área que apresento aqui no canal. A primeira delas é o lançamento da placa Orange Pie SIM, como foi divulgado no blog CNX Software. Esta placa é mais uma alternativa de SBC com o processador RK3588. Mas, no caso particular desta placa, o processador embarcado nela é o RK3588S, que possui pouquíssimas diferenças quando comparadas com o processador RK3588 sem o S. Eu diria que a diferença mais notória seria o barramento PCI Express, que é onde a versão mais barata do chip foi mais capada. Na versão sem o S, você dispõe de duas linhas de PCI Express 3.0 X2, e na versão com o S, você não tem linhas PCI Express 3.0. E também no RK3588 sem o S, você tem três lanes X1 de PCI Express 2.0, enquanto na versão com o S, você tem apenas duas lanes. Além disso, há também diferenças no barramento SATA. No RK3588 sem o S, você pode conectar três dispositivos SATA 3.0 no barramento, enquanto que na versão com o S, você pode conectar apenas dois dispositivos. Também há algumas diferenças em entradas e saídas de vídeo, mas não acredito que elas sejam significativas. Em termos de conectividade da placa, eu diria que a novidade é o Wi-Fi 6. A placa precisa de uma fonte de 5 volts e 4 amperes para funcionar. Eu diria que o grande diferencial desta placa é o processador, na verdade. Porque nas placas que temos atualmente no mercado desta linha, são equipadas com o processador RK3399, que, apesar de ser um bom processador, ele literalmente apanha do RK3588 nos testes de benchmark. Destaco aqui o desempenho no single thread, que é quase 70% mais rápido que o RK3399. Eu vou mencionar sobre a maior diferença de desempenho do multithread, que foi 145% mais rápido. Mas quero abrir o parêntese de que trata-se de um processador de 8 núcleos versus um de 6 núcleos. Além disso, um outro ponto forte do processador é que o chip gráfico recebeu melhorias. É o chip Mali G610, que vem embarcado no RK3588 com ou sem o S, que consegue fazer operações em pontos flutuantes de 32 bits 541% mais rápido que o seu predecessor. Considerando que era possível jogar jogos simples no RK3399, como podemos ver no canal MicroLinux do YouTube, onde o dono, Salvador Liebana, testa uma diversidade de jogos com sua placa. Eu acredito que, com o novo processador, será possível rodar jogos mais exigentes. Recentemente também saiu a ROK5 Model B, com o mesmo processador RK3588, só que com a versão mais completa, sem o S. Tanto esta placa como a Horas de Pai 5 devem chegar com preços parecidos. A ROK5B foi anunciada com preços a partir de US$ 129, com a versão de 4 GB, US$ 149 a versão de 8 GB e US$ 189 a versão de 16 GB de memória RAM. Porém, neste momento do vídeo, em julho de 2022, a loja All Net China está fornecendo cupons de US$ 50 de desconto. O cupom é vendido por US$ 5, e com isso, os preços caem para a base de US$ 79, a versão mais barata. Eu escolheria esta placa ao invés da Orange Pi 5, porque nesta placa, o barramento PCI Express 3.0 está ligado diretamente ao conector M.2 para SSDs NVMe, suportando velocidades de transferência de até 2.000 MB por segundo. Além disso, a interface Ethernet de rede tem 2,5 GB por segundo, ao invés da interface gigabit da Orange Pi 5. Apesar de achar que, para aplicações domésticas, uma interface gigabit é mais do que suficiente. A parte ruim é que não há Wi-Fi 6 e Bluetooth 5 nativamente na placa. Porém, se você quiser ter o recurso, basta comprar um módulo Bluetooth e Wi-Fi 6 e colocar no slot exclusivo da parte da frente, que não é o mesmo slot M.2 para SSD, que fica na parte de trás. Saiu recentemente também uma placa de desenvolvimento baseada no microcontrolador WCH302-V307, pela loja VCC GND Studio. O microcontrolador tem arquitetura RISC-V de 32 bits com clock de 144 MHz, interface Ethernet de 10 Mbps, 80 pinos de PIO e uma diversidade de interfaces para periféricos. A fabricante do microcontrolador, a WCH, está apostando na abertura do kit de desenvolvimento, abrindo repositórios no GitHub para disponibilizar suas ferramentas de desenvolvimento. Vale lembrar que é o mesmo chip da placa desenvolvida pela WCH, onde o propósito era intermediar até 8 conexões WART através de uma interface Ethernet via protocolos TCP ou UDP. A diferença é que esta placa, feita pela loja VCC GND, foi feita para emprego geral, mas o chip é o mesmo. Infelizmente, eu não encontrei ela mais disponível para venda, pelo menos na loja oficial. Porém, quando ela foi lançada, eu consegui comprar uma unidade a tempo. A loja confirmou o pedido, mas até o momento não enviou o produto. Uma outra notícia é a placa CPI Stang Nano 9K, que está em promoção numa loja não oficial do AliExpress, por R$ 93,00, com o frete até o Brasil, pelo menos até onde eu moro. Considerando a quantidade de unidades lógicas, conector HDMI, botões de usuário e slot para cartão microSD, e aliado ao fato de existir o repositório do projeto Apicula no GitHub, que torna o seu kit de desenvolvimento de código aberto, eu considero que a placa está em um excelente preço. Por fim, eu gostaria de dar alguns recados do canal. Na verdade, eu não esperava que eu teria que falar sobre isso, então anotei esses pontos que vou falar agora. Você está assistindo a um canal pessoal, que não tem pretensões de ficar famoso, ou atingir um público grande. Eu não vou dizer que conteúdos como este são clickbait, mas não é o intuito do canal produzir este tipo de conteúdo. Recebi recentemente um comentário de cobrança. Esta não é a primeira vez que isso acontece. Eu particularmente gosto da participação do público, quando são para acrescentar alguma informação importante, corrigir algo que passei por vídeo, que apesar de eu revisar o conteúdo estou sujeito a erros, relatar uma experiência, dar sugestões, mas existe um tipo de público no qual eu gostaria de dar um recado agora. Este canal não é patrocinado. Este canal não é monetizado. Não existe programa de membros. Eu, que produzo o conteúdo que você assiste, trabalho em uma outra atividade fim. Isto não é uma reclamação. É apenas para contextualizar que eu não tenho obrigação nenhuma de responder seus comentários, de dar atenção ou prestar algum tipo de satisfação. Se você tem dúvidas do propósito deste canal, a minha sugestão é assistir o vídeo de introdução na página inicial. Lá você vai encontrar a resposta para muitas perguntas a respeito do canal em si, inclusive o fato do conteúdo ser falado em português, e não em inglês, como alguns inscritos já sugeriram. No mais, agradeço a atenção de todos, e até a próxima!